No São Paulo, o zagueiro Lugano foi o personagem da entrevista coletiva desta quinta-feira. Veja com o Alexandre Silvestre. Acho que você é um pouco encantador de serpentes. Eu fiz a aula. Encantando serpentes, hein Lugano? O termo foi utilizado por ele num passado recente, quando se referiu ao carismático adenor Leonardo Bach, o Tite. O Tite figura mais do que querida e agradável para a maioria das pessoas. Não dá para falar de agora, do jogo de hoje, não. Deixa para depois dessas situações todas. A expressão adotada pelo Lugano esquentou o noticiário da Semana Tricolor. Um conselho de amigo para um novato professor, Rogério Senna. O grande efeito do Rogério, até falei para ele, eu vejo que, imagino que tudo bem, né? Ele faltou a aula mais importante de treinador, que é a de encantador de serpentes. Acho que essa aula é fundamentada para este mundo tan mediático e comercial que é a industria de futebol, né? Interpreten minhas palavras como vocês quiserem, porque de nada adianta também eu dar explicações, se você já tem as manchetes preparadas, já tem suas opiniões muito rotuladas, ou seja, nada que eu fale vai mudar um pouco o que vocês pensam, o que vocês vão falar em seus jornais, em seus programas de televisão, então não utilize a minha metáfora como vocês quiserem. Aconselhou e exaltou o mito. Metodologia de trabalho moderna, dinâmica, exigente para os jogadores, isso é o que se fala tecnicamente, depois, o mesmo que ele era como atleta, como treinador, é um cara muito direto, honesto, frontal. Se Rogério Senni não nasceu para ser um encantador de serpentes e sensibilizar a opinião pública, moral para comandar o time, inclusive na crise, ele tem de sobra. Todo gira em torno a ele, como o André jogava, a personalidade é muito forte, muito direta, amado ou odiado. Nisso mesmo eu falei no primeiro dia, né? Tanta gente esperando ele ser exitoso, o quanto ele fracassar. Então a figura dele não é mais uma no futebol brasileiro, no futebol mundial. No caso dos nossos jogadores, até meu, particularmente, que sou um cara, aqui entro com muita identidade, a figura dele ajuda porque absorve toda a pressão. Lugano também é líder, não vem jogando, mas para a porta-voz, titular absoluto. Obviamente, se eu estou aqui hoje, é porque, obviamente, a situação do clube não é ideal, né? O São Paulo está precisando um título, a gente depende de ficar fora de três possibilidades no ano. Obviamente que a situação não é a melhor. Eu falo pouco, mas na hora que falo tem que ser esta, né? Quando a coisa está um pouco feia. Falou, disse, e humildemente, sem perder a ironia, ainda escuta. É um momento de ter humildade, de ouvir, escutar, apanhar e fechar a boca, e tentar dia a dia, com total nobleza e lealtade, melhorar, ser autocrítico, saber que a gente não consegue resultados positivos que a gente pretende, que a gente acha que tem potencial, mas não hemos conseguido, então, alguma coisa está faltando. Se você tivesse outra receta, você me passa e eu aceito, escuto com muito carinho. Que bom ter entrevistas como a do Lugano, entrevistados como o do Lugano, que falam o que pensam e que dão a possibilidade do debate. Apesar de discordar com ele, dessa história de encantador de serpentes, quando ele se referiu lá atrás ao técnico da seleção brasileira, o Tite, falou que o que o Tite tem de mais forte é ser encantador de serpentes. O que é ser encantador de serpentes no pensamento do Lugano? É ter um bom relacionamento com a imprensa, porque o Lugano entende, se você tem um bom relacionamento com a imprensa, você vai trabalhar tranquilo. E eu não compactuo com isso. Ou seja, para mim, se o Rogério tiver um bom relacionamento com a imprensa ou não, e o São Paulo estiver bem, sempre vamos elogiar o Rogério. O Rogério sempre teve esse tratamento com a imprensa e sempre foi elogiado como goleiro. Sempre foi elogiado. Agora, como técnico, independentemente do relacionamento que ele mantém com a imprensa, da forma que ele lida ou não com a imprensa, no meu entendimento, o São Paulo não está bem e vai ser criticado. Então, parece que é um pouco de menospreso do Lugano, que é um cara extremamente inteligente, que eu gosto muito, mas em relação à opinião da imprensa. Não tem essa de agradar. Se o Rogério me agradar, eu vou ser bonzinho com o Rogério. Não existe isso. É opinião. Você que está em casa pode discordar se eu acho que o Rogério está bem ou não. Isso é democracia. Agora, a opinião é livre, né, Helena? Claro, claro, claro. O que acontece é o seguinte, esse negócio de encantador de serpente é aquele sujeito que faz com que amance os seus inimigos, pretensos inimigos ou aqueles que estariam prestes a atacá-lo. Serpente, se atacava, você encanta a dor, você faz a serpente ficar quietinha. É, bom, o Tite não se caracteriza por esse dom de encantar serpente. Ao contrário, o Tite foi, a gente esquece o passado, o ano passado recente, o Tite foi esculhambado para burro, e o que ele fez foi responder com um trabalho bem feito, sobretudo na seleção brasileira, que ele conseguiu fazer com que o Brasil voltasse a jogar um futebol interessante, agradável de se ver e tal, ao contrário de todos os que o precederam, até os campeões do mundo, como, por exemplo, Filipão e o próprio Parreira. Agora, esse, essa atuação do Rogério Semi, diante das câmeras, do microfone, realmente, ele padece de simpatia. É da natureza. É dele. Ele não é um cinto simpático. Ele é um cinto que tem um conceito de, uma necessidade de vencer a qualquer preço. Uma vez, eu me lembro que, num outro programa, vamo ver amigos, eu perguntei para ele, falaram, estávamos falando sobre negócio de futebol agradável, gostoso de se ver. Eu digo, por exemplo, você está jogando futebol lá, como se não travando, seu time de churrasco, da turma do churrasco, por que você faz questão de dinheiro e fala, não, não tem que ganhar tudo. Quer dizer, é esse espírito. Ele é um tipo, né, e fica antipático. O único problema não é esse. O problema é que ele não pode mudar de curso. se ele é um sujeito tão convicto do que faz, e do que pensa, e do que quer, ele deve manter o princípio que mereceu todos os aplausos no início. Jogar o time ofensivo. Jogar ofensivo, parar com esse negócio de três zagueiros, três volantes, bota o time para jogar para frente como você, prometeu que queria fazer, e que fez durante o mundo. O melhor período em que foi elogiado por todo mundo. Jogar ofensivo.